Secretária de Estado da Indústria inaugurou o Espaço Empresa de Famalicão. Esta nova estrutura posiciona-se como uma espécie de loja do empresário, concentrando todo o tipo de serviços e atendimento destinados às empresas e vai funcionar no Espaço Famalicão Maidine. Ana Teresa Lehmann salientou a importância destes novos espaços criados pelo governo e saudou Famalicão por se ter associado ao projeto desde a primeira hora. Um catálogo de serviços, de cerca de mais de 100 serviços disponibilizados ao empresário, ao empreendedor, nós reputamos esta iniciativa de grande relevância porque o que queremos naturalmente é facilitar o ambiente de negócios, o empreendimento, a qualidade dos serviços prestados ao investidor e a agilização do próprio processo de lançar uma empresa ou expandir a empresa ou qualquer serviço que seja necessário para promover as empresas e a indústria. Mas as empresas em geral. Agora, naturalmente, Famalicão é um concelho muito dinâmico e que soube estar na linha da frente desta iniciativa. O Espaço Empresa de Famalicão é, de resto, um dos oito que estão a ser instalados na região norte do país. Em 86 municípios somos um dos oito, ou seja, estamos dos 10% dos municípios da norte que recebem este equipamento. Mas mais do que isso, ou tão importante quanto isso, se me permitir, é o facto do Espaço Empresa ser alojado no equipamento municipal. Ou seja, ao contrário do que acontece noutras circunstâncias, em que o Espaço Empresa é um espaço próprio, especificamente criado por esse efeito. Neste caso concreto, o Governo de Portugal acreditou na proposta e no projeto municipal de apoio ao empreendedorismo e cediu o Espaço Empresa dentro de um projeto que é municipal. Hora que há pouco tive a ocasião de partilhar, é um sinal que me parece inequívoco da confiança do Governo de Portugal na dinâmica empresarial do Conselho, por um lado, e por outro lado, não menos importante, naquilo que são as propostas que o município já tem instaladas. Famalicão já tem um espaço em presa. A nova estrutura foi inaugurada no Espaço Famalicão Maidino. A nova estrutura foi inaugurada no Espaço Famalicão Maidino.